Vocês devem estar notando algo diferente, né? Aquela coisa de família, de mãe passar pra filho, eu acabei herdando a cama da minha mãe. Então, a partir de agora, nas lives, nos vídeos, a gente vai ter uma companhia visível aqui. Antes ficava a cama no chão, agora é uma cama maior. Ver se eu consigo dormir melhor, né? Porque o Atlético, ele não me deixa não. Mas indo pro vídeo, o Atlético, ele teve início dessa fase vencedora, desse momento tão especial que o clube vive. Ali, em 2018, acho que até um pouquinho antes de se levar em consideração a construção de um Atlético Coupeiro, a construção de um Atlético Cascudo, acho que 2016 e 2017 tiveram muita importância. Porque o time vai melhorando aos poucos, até 2018 você ter realmente um elenco melhor. E em 2018, naquela conquista de Sul-Americana, você teve o Pablo como cara do time, né? Você teve o Pablo se sobressaindo. Dava pra falar que era o Atlético do Pablo, tanto que o Pablo é vendido por uma grana impensável. Em outras temporadas pro São Paulo. Em 2019, você teve vários jogadores ali muito bem. Marco Rubem, o Rony, Thiago Heleno, Santos. Mas acho que foi a grande temporada do Bruno, né? Tanto que é a temporada que faz o Bruno ir pro futebol europeu. Leva o Bruno pra seleção brasileira. 2020 e 2021, você tem a afirmação de um cara que era considerado um grande coadjuvante e vira esse protagonista, que acaba sendo o Nikon, em um time muito mais fraco, 2020. Campeão Sul-Americano em 2021 novamente. E o Nikon é a cara daquele time. E em 2022? Cara, eu acho que dá pra afirmar que em 2022 o cara desse time é Davi Terence. No ano passado ele chega, tem um impacto inicial muito forte, mas você tinha um cara com uma história e com uma representatividade muito grande no Atlético, que era o Nikon. E você vive quase que uma entrissafra, né? Você perde Nikon, você perde Santos. Você vê a maioria daquele time de 2019 não estando mais no clube. E você vai conquistando novas referências. Óbvio que o Fernandinho naturalmente vai se tornar uma dessas referências, não tenho dúvida disso. O Thiago Heleno quando voltar também vai ser. Mas falando em referência técnica, eu acho que o Terence é o grande cara. Eu acho que em 2022, pelo menos até julho, o Atlético é o time do Terence. É o Atlético do Terence. E assim, existem vários pontos pra gente defender o protagonismo de um jogador que é extremamente decisivo. E recebe algumas críticas. Mas, primeiro de tudo, eu vou mandar um salve pros patrocinadores. KTO, Evolução Pisos e United Gym, que possibilitam diariamente a gente estar aqui. Cara, pra começar a exaltar a temporada do Terence, eu acho que a gente precisa falar do poder de decisão. Do poder de influenciar o placar. Terence, em 30 jogos até agora, tem 10 gols e 6 assistências. Mais uma temporada que ele deve atingir um double-double, como foi na temporada passada. Mais de 10 gols, mais de 10 assistências. E é um feito muito considerável. O Terence, que muitos acham que é esse camisa 10 tradicional, não considera um meio atacante, que ele tem esse poder de construção. Ontem mesmo, contra o Bahia, foram duas assistências. Veio no pé dos volantes pegar essa bola e qualificar esse jogo. Sabe, teve uma relevância muito grande na construção daquele resultado. Mas, é um cara que está ali sempre pronto para estar numa zona de finalização. Então, é um meio de muita chegada, é um meio de capacidade de carregar bola. É um meio de boa noção ali, nesse último terço. Em alguns momentos, virando mesmo um segundo atacante. Mas, eu acho que o grande mérito do Terence é o que ele precisa para influenciar no jogo. Quanto ele precisa para influenciar no placar. Sabe, o Terence precisa de muito pouco. O Terence, pelo bom posicionamento. O Terence, pela qualidade técnica. O Terence, por ser um cara que tem uma boa bola parada. O Terence, por ser um cara que sempre acompanha muito bem as jogadas. Ele está ali, sempre perto de lances de gol ou lances de assistência. A torcida fala, ah, mas o Terence, ele não é tão participativo. A gente vai entrar nessa questão. Só que, teve uma fala do Tite no PodPá, que ele diz, o jogador que é diferente, ele não vai ser diferente os 90 minutos. O jogador que é diferente, ele vai ter uma, duas, três aparições. E nessas aparições, ele vai ser o fator desequilibrante. E o Terence, para mim, é o fator desequilibrante. Acho que ele tem um perfil diferente, por exemplo, de Nath, o de Arrascaeta, meias gringos que fazem muito sucesso no futebol brasileiro, como foi Conca, como foi da Alessandro. Sabe, mas o Terence, ele me lembra o Veiga. O Veiga, se você pegar até o gol da Libertadores, da final da Libertadores do Veiga, é um gol que lembra muito o Terence, que é a defesa afunda e ele chega batendo. O Terence consegue se esconder nesse aspecto, para sempre estar melhor colocado, sabe? E é um cara que ele dá uma resposta em contextos difíceis, como foi ontem contra o Bahia, defesa fechadinha, o Terence foi lá, pá, duas assistências. Inclusive, uma assistência, ela só acontece porque o Terence, ele se posiciona como esse jogador, quase esse segundo atacante. O segundo gol, o Terence estava à frente da linha de meio campo. Em alguns momentos, o Atlético, ele joga com quatro, quatro, dois. Com uma dupla realmente no ataque, eu não estou falando na fase defensiva, na fase defensiva também, mas na fase ofensiva mesmo. Então, em contextos difíceis contra times fortes, o Terence, ele costuma se sobressair, até cresce o desempenho, e eu gosto muito dessa personalidade de jogadores que entregam a mais. Para mim, o grande jogo da temporada do Terence, por exemplo, foi contra o Flamengo, um jogo de um nível muito alto, onde ele construiu, criou, explorou profundidade, ativou os pontos. Ele teve jogos muito bons contra a Libertad, teve jogos muito bons contra o próprio Bahia. E ele tem essa personalidade, ele tem essa personalidade. O Atlético tem alguns personagens, assim, o Thiago Heleno é muito assim, o Cittadini é muito assim. Eu espero que o Fernandinho entregue também um potencial maior em jogos grandes. E é um cara que, por essa característica, ele vem escrevendo o nome na história do Atlético. A campanha de 2021 da Sul-Americana tem a bike do Terence e Montevidéu. Tem o Terence participando diretamente do gol de vôlei do Nicão. Sabe? Na própria Copa do Brasil tem o Terence sendo importante contra o Santos, importante para a Cassiete, contra o Flamengo. Então, assim, é um cara que, para a segunda temporada que ele tem no Atlético, ele vem caminhando para uma idolatria, cara. Ele vem caminhando para uma idolatria. Mas eu concordo quando vocês falam que o Terence pode ser mais constante. A gente tem que levar em consideração alguns fatores. O Atlético, o time que fica pouco com a bola. A partir do momento que o Atlético tem jogos de mais domínio, a partir do momento que o Atlético tem jogos de mais volume ofensivo, estar mais ocupando o campo do adversário, o Terence eventualmente participa mais. É que não pode ser 8 e não pode ser 80. Contra o Bahia, ele participa menos. Mas ele estava ali numa zona de muitos jogadores do Bahia. Ele atua numa zona muito congestionada dentro do campo. E o que isso gera? Cara, isso gera dificuldade. Tanto que em vários momentos ele voltou até a zaga para pegar essa bola. Sabe? E eu acho que é um desafio do Terence. Um desafio do Terence e um desafio do time. Um desafio do time para encontrar o Terence. Porque o Terence ele está sempre rendendo mais quando o Christian está em campo. Porque o Christian é o cara que qualifica essa transição, faz o time jogar mais em um bloco alto. Sabe? Leva essa bola até o Terence. Então o time tem dois armadores. Porque o Christian tem essa qualidade. Inclusive é de se lamentar a ausência do Christian por tanto tempo. E a bola chega mais fácil no Terence. E o Terence ele também precisa se movimentar como vem se movimentando. Indo pelos lados. Buscando vantagem na esquerda, na direita. Voltando. Para encontrar esse espaço. E essa movimentação, eu acho que ela representa também um Terence. mais regular na temporada 2022 do que foi na temporada 2021. Até porque regularidade é quando se busca essa linearidade, né? Então assim, o Terence ele é um cara muito regular em 2022. Tanto que é importante na Recopa. É importante no Paranaense. É importante na Copa do Brasil. É importante na Libertadores. É importante no Campeonato Brasileiro. Talvez o nível não seja tão alto como o do início dele. Mas eu prefiro ter 75, 80% daquele Terence. Do que ter 100% daquele Terence em algum momento. E depois ter 20% daquele Terence. Porque fisicamente no fim da temporada passada. Era um Terence extremamente desgastado. Era um Terence extremamente pouco competitivo. Que saia cedo das partidas e não conseguiu oferecer a resistência. E acho que até a pré-temporada junto ao Atlético facilitou isso. Eu estou aqui para destacar mais uma grande atuação do Terence. Não vou mentir para vocês. Mas eu estou aqui para dizer que. Caso esse Atlético termine a temporada com um brilho maior. Podemos dizer assim. Com título. Com uma classificação foda. Chegando até a semifinal de Libertadores. Eu acho que muito da temporada do Terence vai ser lembrado. E acho que até em relação a números e a desempenho. É um exemplo para outros jogadores. Que chegam em momentos diferentes da carreira. Como o Canóbio. Como o Coelho. E ter ali o Terence como exemplo de um cara que participa. É influente. É decisivo. E se constrói um personagem muito interessante na história do clube. O Atlético ele já teve grandes estrangeiros. O próprio Marco Rubem que a gente citou. O Ferreira. Sabe. Os jogadores que. Mesmo não vencendo coisas fodas. Como foi o caso do Ferreira. Eles estão na cabeça do torcedor. E o Terence assim. Custo dizer que é melhor que o Ferreira. Custo dizer que é melhor que o Ferreira. Acho que é sim. Sabe. Terence é um dos grandes camisadéis que o Atlético ele teve no século. E assim. Acredito que fique mais duas. Três temporadas aí. E aumente seus números. Aumente seu número de títulos. Aumente sua relação com o Atlético. Acho que a relação ela é bem legal. Essa construção é bem legal. E aumente cada vez mais. Essa. Essa influência. O Terence ele é um jogador.